Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no Dica Literária de hoje eu vou divulgar o livro No Rácio da Iguana Dourada, do autor Marcos de Queiroz. Então já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a Dica Literária de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like se você não deixou, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque assim, toda vez que tiver vídeos novos do YouTube, o YouTube vai te avisar. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocultamente ou não avisar nenhuma. Seleciona avisar todas as notificações, lembrando de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você está curtindo os vídeos aqui do canal. E sempre quando tiver vídeo novo, vai recomendá-los pra você, beleza? Certo? Então, a Dica Literária de hoje é do livro No Rastro da Iguana Dourada, do autor Marcos de Queiroz. Então, como já é de praxe, vamos à sinopse. Numa modorrenta noite de outono, A aparente normalidade na Cidade Maravilhosa, ao menos para os padrões cariocas, é interrompida com um misterioso surto que vitima subidamente centenas de pessoas, abarrotando as unidades de emergências espalhadas pela região metropolitana e provocando o caos generalizado, em meio a uma série de boatos que se alaçam pelas redes sociais. Um ponto comum entre as vítimas, todos dependentes químicos, a única pista da polícia, uma nova droga no mercado, cuja embalagem exibe o enigmático símbolo de uma enguana dourada. Diante da intensa pressão da opinião pública, as autoridades decidem criar uma força-tarefa, com o intuito de elucidar o caso e, correndo quanto tempo, capturar o responsável pelo ataque antes que um novo surto aconteça. publicado na Amazon. Literatura policial, suspense. Se você curte esse tipo de livro, esse livro é para você. Se você curte esse estilo de leitura, muito bom, Márcio de Queiroz, muito bom. Gente, quando você mora numa periferia de uma cidade, você tem que lidar com tipos de pessoas assim. Então, né, nunca tem carro, quando tem carro, isso quando não é sertanejo universitário, isso quando é sertanejo universitário, ainda tem alguns audíveis, mas funk. Bem, não vamos perder o foco, né, foco, foco, foco. Muito bom, muito bom. Eu curto esse tipo de leitura, porque é meio que o suspense. Isso me lembra muito a série Lucifer. Não pelo caso do... Não. Porque teve um episódio, acho que foi na primeira temporada, se eu não me engano, na primeira temporada, que eu assisti a primeira e a segunda, tem que assistir a terceira, e agora tem a quarta também, né. Mas na primeira e na segunda, mas se eu não me engano, foi na primeira temporada, que tinha a questão aqui do... do... E um desses casos, é... Tinha... Tinha... Tinha sempre um símbolo, era sempre alguma coisa, cada... Cada episódio era... Era... Um caso diferente, né. Então era interessante por conta disso. E o Lucifer, ajudava a detetive lá, e... E ele ajudava a solucionar crimes. Gente, onde que o diabo quer ajuda a solucionar crimes? Onde que o diabo é o filho revoltado, só tá querendo chamar a atenção de Deus? Mas... Mas é... Como que fala? É série hollywoodiana, né, lá dos Estados Unidos. E engraçado, né, que Lucifer vai passar... É... Conta a história que Lucifer teve um tédio do inferno e foi passar um tempo de férias em Los Angeles, que... É chamada Cidade dos Anjos. Quem assistiu Power Rangers, né, antigamente, ele traduzindo até o nome das cidades. Mas... Muito bom, muito bom, muito bom. Ih, gente, é... Eu acho legal, não sei se vai... Não sei se vai... É... Eu gosto, eu gosto de... É... Depois do policial, quando mostra pessoas morrendo de formas diferentes. Você... Aquilo... Aquilo... Pelo menos pra mim, gente, não é que eu sou uma pessoa tão dática, assim. Mas você fica assim, nossa, como é que a pessoa... Né? Você... Eu acho que torna o assassino mais... Mais maquiavélico, sabe? Mais psicopata. E... Aliás, esse negócio de droga, vocês viram que saiu a nova droga do apocalipse? Onde a pessoa fica... Gente do céu, eu vi um vídeo de uma pessoa. Tá... Tá tenso o negócio, tá tenso o negócio. Mas... Vamos à mini-biografia do Mars... Do Mars... Marcos de Queiroz. Marcos de Queiroz se tornou um aficionado por romances policiais. E ficção científica. Ainda na infância. Acalentando desde sempre o sonho de se tornar autor de suas próprias histórias. Ficção científica. Ah, é por isso, né? Você mistura meio que um romance policial com ficção científica na questão das drogas. Muito legal, muito legal. Legal mesmo, legal. Ficção, gente, é... Eu falo assim, entre as ficções, eu curto ficção em geral, gente. Mas a ficção, que é... Tanto é que a que eu escrevo, é a ficção fantástica. Entendeu? E é um meio assim, como eu sou um profissional da tecnologia, eu meio que misturo o mundo futurista, sabe? Com a ficção, com a ficção fantástica. Então, é magia e tecnologia, eu curto demais isso. Não falo científico, porque eu... Não sei. Claro que científico envolve também a tecnologia. Mas eu vejo muito científico quando envolve alguma coisa biológica. Sabe? se é... Tipo assim, há uma... Uma... Uma guerra biológica aí. Mas eu estou com uma ideia de uma ficção científica aí diferente das tradicionais. A tradicional sempre é gerada um vírus, zumbis, né? Acaba virando... Da ficção científica vai pra ficção sombria, né? É... Sempre tem alguma coisa diferente aí. Mas... Ou ficção científica tem aquela coisa inter... Inter... Estrelar. Então, meio que foge aos padrões. Eu tenho esses padrões. E eu estou com uma ideia aqui de fazer uma ficção científica diferente. É uma trilogia que eu quero fazer. Mas é claro, né? As nossas ideias a gente não pode compartilhar, senão, né? O pessoal vai lá e escreve na frente. Como eu tenho vários livros aí pra terminar. Sabe? Eu estou terminando mais um. Mas aqui... Estou focando meio que estou desatolando as resenhas aqui, né? Então, mas é isso aí, galera. Se você... Essa foi a dica literária de hoje, certo? Se você curtiu... Ah, pessoal! Tem um negócio aqui do canal que a gente... Assim, gente. Eu tenho vontade de fazer mais projetos pro canal. Entretanto, eu preciso de recursos financeiros. Os meus recursos são limitados. Certo? Todo mundo sabe. O YouTube não paga ninguém. Os meus vídeos foram desmonetizados sem começar a monetização. É incrível isso. Pra vocês terem noção, uma das regras pra você receber monetização é você ter no mínimo mil inscritos. Quem é inscrito aqui do canal, sabe? O canal ainda não tem mil inscritos. Mas já tem mais de 10 mil visualizações. Mas aquela questão. Precisa ter mais de 10 mil visualizações e ter mil inscritos pra você começar a receber alguma coisa assim, sabe? Do Facebook. Né? Mas... Do Facebook não. Do YouTube. Mas o que que acontece? Ainda não tá naquele negócio. Eu gravo vídeos aqui. Eu faço isso porque eu gosto. Mas se você quiser. Se você curte o canal. Quer me ajudar, gente? Tem o Apoie-se. Tá aqui na descrição. Entre lá no link. Conheça o Apoie-se, certo? Eu tenho uma ideia pra gerar mais recursos aqui pro canal. Mas é que aquele negócio, né? Literatura não é algo que gera muito retorno. Mas a gente crê que agora vai mudar, né? Mas agora tá com esse negócio da barbúrdia, né? Da... Ministério da Educação. Então... Mas eu não quero focar muito nisso. Porque... Chega de política, né? senão esse canal tá ajudando mais um canal de política do que um canal de literatura. Mas... Se você quiser ajudar a manter esse canal aqui pra crescer, certo? Pra eu pelo menos conseguir consertar o notebook, se Deus quiser. Ele não vai... Ele não vai... pifar. Porque eu tô desempregado também, mas eu tô procurando emprego, gente. Não pense que eu vou viver disso aqui porque realmente não tá dando pra viver só de YouTube. Todos os youtubers eles têm uma segunda fonte de renda porque só o YouTube em si não dá. Não dá, não dá mesmo. Não dá mesmo. Certo? Mas... Se você curte aqui tem um apoio isso aqui, certo? Você pode contribuir com um, cinco, dez, quinze, vinte reais. É até cinquenta reais. Acho que o máximo é cinquenta reais. Mas você pode contribuir com um real também, gente. Um real. Então se você quiser se torna um patrocinador aqui do canal, certo? A dica literária foi essa. Espero que vocês tenham curtido, certo? Se você curtiu já deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho, certo? E compartilha esse vídeo com seus amigos. Chama as pessoas pra se inscrever aqui no canal, beleza? Pessoal, eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escreta os Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui. Fui.